Continuando a nossa série Minuto Seja PHD, hoje eu vou falar quais informações são necessárias no tópico de análise estatística da metodologia do seu trabalho. Na sessão de metodologia do seu trabalho, no tópico de análise estatística, você não pode esquecer de colocar como foi definido o tamanho da sua amostra, quais testes estatísticos foram usados, quais programas foram usados, tanto para armazenar quanto para analisar os seus dados e quais as respectivas versões desses programas. E esse foi o Minuto Seja PHD de hoje. Até o próximo!